E vai ser enterrado amanhã, às 8 horas da manhã, o corpo do policial da Força Nacional, que foi assassinado hoje de madrugada em Guararapes. De acordo com informações da Polícia Militar, Wilson Gomes, 54 anos, seguia de carro por essa estrada que dá acesso a um bairro rural da cidade, quando foi abordado por dois homens. Um deles atirou contra a vítima. Os disparos atingiram a cabeça, a garganta e o ombro do policial. Um dos suspeitos foi preso. Uma mulher que estava no carro com o policial não se feriu. A polícia investiga o caso.